Eu me chamo Carolina Primo, sou psicóloga e vou falar um pouquinho então sobre a minha prática aqui durante a quarentena. Esse espaço que eu tô não é um espaço com cara né de psicólogo, de atendimento clínico, mas é o espaço que a gente pode adaptar em casa para o atendimento online devido à quarentena. A gente tem aqui um cantinho que a gente colocou uma proteção acústica por conta de tocar instrumento e tudo mais e aí acabou sendo o ambiente que melhor garante o sigilo. Então eu trabalho com psicologia clínica, atendo criança e eu vou falar mais disso apesar de eu também atender adolescente e adulto porque foi um super desafio. Apesar de eu já ter experiência atendendo adultos, adolescentes no atendimento online, eu iniciei atendendo criança agora por conta da pandemia. E assim, o que ficou bem claro para mim desde o começo foi que esse atendimento não poderia ser interrompido, porque ficaria uma espécie de um abandono, uma falta de cuidado com as crianças. Então, vamos lá, vamos aprender, vamos trocar com os colegas. Tive ajuda de colegas que já tinham experiência, fui ler, fui estudar, continuo fazendo isso e fui percebendo o quanto na verdade é muito possível natural, né? Para a criança brincar através da tela, né? Porque para ela é muito mais natural. É muito natural o brincar e muito natural também a tela, né? Que para a gente talvez tenha um estranhamento muito maior do que para a criança. Então acho que esse é o primeiro ponto aí de falar da minha prática durante quarentena. E a outra coisa, né? Eu já vinha desenvolvendo um trabalho mais em mídias sociais, especialmente o Instagram, colocando conteúdo sobre psicologia, sobre psicanálise, que é a abordagem que eu uso, especialmente voltada a pensar na criança, pensar na infância. E aí a gente foi, né? Eu comecei também a fazer isso a partir de um olhar, de um cuidado para essas crianças durante esse período, né? Então a gente foi falar em post, em live e aí o espaço que me abrem eu vou falar sempre sobre como a gente pode ajudar as crianças, como a gente pode cuidar delas, o que que a gente pode esperar ou não, o que que a gente pode descobrir neste momento que é inesperado para todo mundo. E eu entendo que esse é um serviço, né? De informação, de promoção de saúde e muito provavelmente a gente de prevenção também. Então, esse é um pouquinho da minha prática durante a quarentena. E aí